Oi gente, eu tô passando rapidinho por aqui hoje especialmente e excepcionalmente nessa segunda-feira pra passar alguns recados importantes do canal SOS por Gaia e um deles é que hoje nós iríamos iniciar uma nova turma, mas depois de muitos pedidos nós vamos iniciar essa nova turma a partir do dia 26 de fevereiro às 19h30 na sexta-feira. Então se você quer participar dessa nova turma com a gente é só entrar no grupo do WhatsApp que eu vou deixar no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? E esse curso, o que que é? É uma vivência online para criadores de mudanças e o que que vocês vão aprender lá? Primeiro é aprender a ouvir os segredos do seu subconsciente, depois a gente vai começar a entender como é que tudo esse processo funciona, entendendo mais sobre a visão da nossa alma. E por último a gente então dá um mergulho mais profundo ainda que é fazer as iniciações de luz. É preparar esse corpo físico, essa unidade, essa divindade que nós temos pra fazer desdobramentos, sentir cada vez mais, se conectar com o nosso eu superior, com o nosso ser de sabedoria e receber realmente os downloads que tanto você procura. O segundo recado é que as inscrições da Conexão Gaia, a nossa vivência presencial pra março, estão encerradas, a gente já finalizou todas as inscrições e agora a gente só tem inscrições pra março. Então se vocês quiserem participar, pra aqueles que querem participar da vivência presencial em maio, no Eco Resorte Vila Aventura, aqui no Rio Grande do Sul, em Viamão, é importante correr pra dar tempo pra se inscrever. E esse vai ser o segundo encontro da Conexão Gaia em 2021 e provavelmente a gente só vai fazer outro em 2022. Então pra aqueles que querem, o grupo é pequeno, nós estamos preparando tudo com muito cuidado, muita dedicação e muito amor e principalmente com segurança. Seguindo os protocolos de segurança, de saúde, para que todos então tenham um bem-estar maior. E tudo isso é pra proporcionar a melhor experiência pra vocês. É uma vivência positiva, com foco na expansão da consciência, autoconhecimento. Nós vamos ter treinamentos, yoga, bate-papo, momentos inesquecíveis que nós estamos preparando através de elementos surpresas. Então quer tá com a gente? É só entrar em contato através do WhatsApp que tá aparecendo agora ou na descrição desse vídeo. Que é exatamente aqui, nesse local, nessa pousada que nós vamos ficar. Todo o time da Conexão Gaia, todos os participantes ficarão aqui. Então, na Conexão Gaia, essa vai ser a nossa casa. Música Adre, contigo. Bom dia, Conexão Gaia. Estamos aqui no Vila Aventura esperando vocês agora, dia 19 de março, para o encontro de vocês, com todos os cuidados e protocolos sanitários. Uso de máscara, temperatura, né? Medição de temperatura e álcool gel. E respeitando o distanciamento controlado. Certo? Esperamos vocês. Bom dia, Conexão Gaia. Tudo bem? Aqui no Vila Aventura, todas as atividades de lazer estão sendo cuidadas com toda atenção e respeito possível. Álcool gel, máscaras. Então, não há desculpa para não se divertir. Venham! Que lindo! E aí, gente? Vamos vir para a Conexão Gaia, então? É isso aí. A Adri e o Lucas estão preparando tudo com muito cuidado, muita dedicação e muito amor, especialmente para nos esperarem para a Conexão Gaia. Então, como o Lucas falou, não tem desculpa para a gente poder fazer essa conexão. Então, beijo no coração e nos encontramos, então, aqui na Conexão Gaia. Em uma jornada inesquecível, a Conexão Gaia é uma vivência positiva com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. É um momento único que leva você à conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento, bem-estar e muito mais. Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você na Conexão Gaia. Nos encontramos lá!